Eu vou aclarar a minha reputação, Dom Loco Hum, deu? Sabe que uma esfregadinha? A de brigadeiro tá menos frio do que o povo Tem nada É por causa da manteiga, queima a manteiga Queima o óleo Eu vou batendo muito A de brigadeiro também Amor, eu tenho uma reputação a ver lá, Luiz Mal mal Luiz mal mal, eu vou queimar Só que eu não faço novinha do clube de tinta Agora ele não quer mais novinha Ele quer as velhinhas Já mudou, já? Agora é a velhinha, mano É a velhinha da Da que parei Eu vou colocar você pra esfregar isso Quem sujou? Ah, isso pode sujar É, ô, Luiz Pra você que inventou de fazer pão na chapa Ele não Ele suja e não limpa Tá achando que tem empregada aqui Ele tá filmando você esfregando a panela Tá achando que tem empregada aqui Para Alex, hein? Tchau, cara Tchau, galera